Câmara de Lobos, vamos lá a legrar isto. Nesta cidade esquecida, sempre em festa e sempre em crise, com humildade e muita gíria, só assim se faz o que é preciso. Tão bonita e tão bandida, eu sei que és alegre, quando deixes a avenida, parece que és a mais feliz. Canta-me a marcha bonita, a mais bonita já ouvi, a foto dessas coisas da vida, de bozas mais lindas que eu já vivi. Deixa as pelhotas ficarem a olhar, deixa os taxistas a desmaiar, a lembrada disso me importa, se abrir essa porta é te vir a passar. A vir o iPhone a brilhar-te, por acaso fores tu, qualquer segunda-feira vira sábado, quando chegaste lá no bairro empeitado a tesou, o homem ficou mais perfumado, apesar do que fazes todos os cabelos. Vem embora! Tu pôs os telejornais a gritar, acho que as coisas mais belas da vida, são aquelas que não há saber explicar. Canta-me a marcha bonita, a mais bonita já ouvi, por conta dessas coisas da vida, tem bozas mais lindas que eu já vivi. Deixa as pelhotas ficarem a olhar, deixa os taxistas a desmaiar, a lembrada disso me importa, se abrir essa porta é te vir a passar. A magraania é te vir a passar. Se a mirada disso me importa, se abrir essa porta, tudo irá passar.